O acordo, como vota o PSC? Senhor Presidente, da mesma forma, eu quero aqui agradecer ao PTB que tinha um compromisso de nos apoiar no nosso destaque, no destaque 34 mas como o PSC cumpre os acordos e honra com todos eles e participamos da reunião do Colégio de Líderes com a presença da Presidenta Dilma do Membro do Ministério da Fazenda e com a reunião proposta, Vossa Excelência, com todos os líderes então o PSC vai caminhar sim para cumprir o acordo, Senhor Presidente, e votar essa medida provisória que é tão importante para o Nordeste do país